A comunidade portuguesa voltou a marchar em Monterreal, em honra de São João. A festa aconteceu na noite de 23 para 24 de junho, juntando Portugal e Canadá em torno de homenagem ao Santo Popular. Trata-se de uma data de enorme importância não só para a comunidade portuguesa, mas também para a província do Quebec, onde o dia 24 de junho foi eleito Fariado Nacional. A inaugurar a marcha, um desfile de rainhas. À semelhança de outros anos, a Associação Portuguesa do Canadá abriu o desfile no pátio da Igreja de Santa Cruz, em Monterreal. Uma moldura coroada e com imagens de São João liderou o desfile, ao som de uma música alusiva ao Santo Popular. Afinal, foi ele o grande homenageado da noite. Os leques, as perucas e os trajes reais marcaram as várias coreografias. Normalmente, os fatos são feitos pelos próprios membros da Associação Portuguesa. Mas este ano, os marchantes decidiram arriscar e encomendaram as vestimentas reais do estrangeiro. Uma escolha que agradou. O segundo grupo a desfilar foi a Marcha do Oriental. Trata-se da marcha mais antiga da América do Norte, tendo assinalado nesta edição 35 anos. O grupo quis celebrar a data em grande estilo, tendo inclusivamente criado um slogan. 35 anos de arcos e balões, 35 anos de amor nos corações. Fizemos um dever que já há muitos anos fazemos o mesmo dever. Todos os anos saímos para a rua e este ano foi especial porque a nossa marcha fez 35 anos e, segundo me parece, é a única marcha na América do Norte que tem 35 anos de existência. Aliás, tem 35 anos de existência, mas tem 36 saídas. Os trajes rosa encantaram os presentes. O dourado também integrou a vestimenta nos sapatos das mulheres e nas faixas dos homens. Os uniformes são trocados todos os anos. Todos os anos temos novos uniformes. Quer dizer, sem a ajuda das casas comerciais e da nossa caixa portuguesa, não seria possível fazer o que nós fizemos. Mas, em todo caso, com a ajuda do Clube Oriental Português de Montreal e com a ajuda de todos os marchantes, este ano foi demais. Este ano foi os 35 anos bem, mas muito bem, festejados. A Marcha do Oriental foi ainda marcada por duas homenagens. O grupo lembrou o João, um antigo ensaiador, e homenageou a Angelina, a marchante mais antiga da associação. No dia de São João, vamos para a rua festejar. Lançar balões para o ar, sempre dançar e manchar. As músicas foram criadas especialmente para a ocasião. Os balões foram o toque final, simbolizando a alegria de integrar a já histórica Marcha do Oriental. O grupo garante que o próximo passo é desfilar em Portugal. Uma noite marcada por alegria e muito calor, houve até quem dissesse que o bom tempo foi intervenção divina, já que nos últimos dois anos choveu no dia da festa. Além da música e das danças, o evento foi invadido pelo cheiro das sardinhas, mais um símbolo das tradições portuguesas que voltaram a ser celebradas no Canadá. A festa em honra de São João reuniu dezenas de pessoas no pátio da Igreja de Santa Cruz, em Monte Real, uma tradição não só típica de Portugal, mas também no Quebec, onde a data foi eleita feriado nacional. Viva! Viva! Viva o São João! Muito obrigada! CMC TV, agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.